Acho que uma das situações mais angustiantes de uma família é quando um dos familiares tem um diagnóstico de câncer. Câncer de testículo, infelizmente, ele é um dos cânceres mais comuns no adulto jovem. É naquele final da adolescência e no começo da fase adulta. Geralmente, ele aparece numa fase da vida em que o homem tem vergonha do corpo, não quer dividir com ninguém do lado alguma alteração, até mesmo para o próprio pai e a mãe ele não quer mostrar a genitália. Isso faz, às vezes, com que o tumor evolua. E, infelizmente, a gente muitas vezes faz o diagnóstico do tumor de testículo quando ele já está com metástase. Calma, não se assusta. Esse vídeo é para falar sobre um tema importante, que é a cura do câncer. E o câncer de testículo está no hall das doenças malignas que mais têm potencial de cura com os avanços tecnológicos da medicina que temos hoje. Mas eu não estou falando isso para relaxar. Se aparecer alguma coisa no testículo, alguma coisa diferente, um nódulo palpável, um aumento de tamanho, divida essa informação com alguém. Vai buscar a respeito desse diagnóstico. Se você que está assistindo esse vídeo, por algum acaso, já passou dessa fase do diagnóstico precoce, a mensagem que eu queria te dizer é força no tratamento. Ele vai envolver alguns passos, como cirurgia ou quimioterapia, mas no final desse processo, de uma jornada longa, a gente, na imensa maioria das vezes, comemora um resultado positivo. Achou que valeu a pena assistir esse vídeo? Dá um like nele e compartilha para outras pessoas que podem se beneficiar com essa informação.